Música Ai, deixa eu salvar aí essa informação Não mexe nele agora não, só pra eu mostrar pra rapaziada Aí rapaziada, ó Esse daqui ia ser o nono que ia ficar pela pista Quando eu falo pra vocês Ó, a redinha do amigo Tá na redinha, ó Mas aquilo que eu falo pra vocês Que a redinha tem hora que ela perde a borracha Olha aqui, ó Tu acha que ele ia sair aí, não? Tu acha que ele ia cair se passasse no próximo buraco? Ia cair mesmo Ia cair, mano Ia ser o nono aí que tá pela pista, beleza? Então o amigo tá na mesma correria, mano Se a gente puder alertar pro amigo não tomar o prejuízo